Olá minha gente, deixe um like, e se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, e ative o sino das notificações clicando em todas, para receber mais vídeos. E vamos à notícia! No casamento da filha de Roberto Justus, Luisa Justus, com Estefan Pânico, reuniu famosos em uma cerimônia tradicional em Copacabana Palace, um hotel de luxo no Rio de Janeiro, onde ela surpreendeu a todos ao lado do pai. Além do empresário, estiveram a ex-esposa de Justus, a Tiziane Pinheiro, e a atual esposa dele, a Ana Paula Siebert. E além da Tiziane e da Ana Paula, também estava outra ex-esposa do empresário, a Gisela Prochaska, ninguém menos que a mãe da noiva. A Gisela fez foto sorrindo com Tiziane, que parece ter um bom relacionamento com Ana Paula Siebert, e mostrou detalhes da cerimônia em redes sociais. Tiziane foi acompanhada do atual marido jornalista César Tali, com quem ela tem uma filha de pequena. A Manuela e também da Rafaela Justus, de 12 anos, que era daminha da cerimônia. Além das ex-esposas, estavam presentes o Marcos Quintela e a Fran Fischer Justus, outra filha do empresário, e que é atriz. Luisa Justus usou um vestido de noiva no estilo princesa com cintura marcada e decote em V. O modelo tinha estrelas prateadas bordada na lateral do tecido. Também carregava camadas de tule para criar contraste. Os cabelos, partes soltos e partes presos foi colocado um grampo brilhante discreto na parte de trás da cabeça. Na festa que aconteceu após a cerimônia, para surpresa de alguns convidados, Luisa subiu ao palco para tocar guitarra. Roberto Justus acompanhou a filha na empreitada subindo no palco com ela, mas deixou a noiva ganhar o destaque completo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.